E para garantir que os brinquedos vendidos estejam dentro do padrão de qualidade, o IMEC começou a fazer uma fiscalização em mais de 10 cidades da Paraíba, veja. A fiscalização foi intensificada em estabelecimentos que trabalham com brinquedos e produtos para crianças, já que a comercialização destes produtos cresce nesta época do ano por causa do Dia das Crianças. A fiscalização é feita pelo IMEC, Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba, ligada ao IMETRO. Sabemos que o Dia da Criança está chegando, que é o dia 12 de outubro, então o IMETRO a nível nacional está fazendo essa fiscalização, intensificando esse nosso trabalho para que a gente possa dar essa segurança maior ao consumidor paraibano como um todo. Além de João Pessoa, outros 10 municípios também irão passar por fiscalizações. Grandes estabelecimentos comerciais serão visitados e a expectativa é de que 60 locais passem por esta fiscalização até o dia 4 de outubro. Os produtos irregulares serão recolhidos e destruídos. O estabelecimento terá 10 dias para apresentar as notas fiscais da origem do produto. Muito bem. E agora nós vamos falar sobre...